O Centro da Juventude do Jardim Naipi está com inscrições abertas para o curso de desenho básico. As aulas serão aos sábados com duas turmas, uma para as crianças de até 14 anos e outra para os mais velhos. As aulas devem começar ainda neste mês, mas para isso as turmas precisam ser fechadas o quanto antes. Se você pretende participar, a inscrição é feita pessoalmente no Centro da Juventude. Mais informações você pode ter por esse telefone aí, o 3901-3459 ou também você pode mandar um e-mail para centrodajuventude.pmfi.pr.gov.br. Agora o assunto é esporte. O Fosfutebol estreou ontem na Série D do Campeonato Brasileiro. Patrícia de Castro foi ou não foi um jogo maluco, hein? E coloca maluco nisso, Josnei. O time da fronteira estreou em casa neste domingo pelo Campeonato Brasileiro da Série D contra o Volta Redonda do Rio de Janeiro, em um jogo de nove gols. Logo a um minuto do primeiro tempo, Adriano Paulista abriu o placar para o time carioca. O Fosfutebol empatou com outro paulista, o Serginho. Aos 14h do pênalti, o Fosfutebol vira o jogo com o Wellington. Adriano Paulista de novo empata para a Volta Redonda. Fabiano coloca o azulão de novo na frente. No segundo tempo, Rafael Santiago empata novamente para o Volta Redonda, 3x3. Dois minutos depois, o Fosfutebol voltou à frente com o Makanaque. No final do jogo, Rafael Santiago fez o gol de empate do Volta e, aos 44, veio o gol da vitória do time carioca, Thiago Amaral. Na próxima semana, o Fosfutebol vai folgar e só volta a jogar no dia 26 contra o São Caetano. Patrícia de Castro para o DC Notícias. E Fosfutebol vai sediar mais um grande evento de artes marciais. É o campeonato que vai reunir atletas de todo o estado. A Copa Paraná de Taekwondo vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu. E eu converso agora com o coordenador da modalidade, Emílio Silveira. Olá, Emílio. Como que aconteceu a escolha por Foz do Iguaçu? Em Foz do Iguaçu, a escolha escolheu porque hoje nós estamos fazendo uma boa comunicação com a Federação Paranense de Taekwondo. E tem muitos atletas destacando-se pela cidade de Foz do Iguaçu. Quais são os dias que a prova vai acontecer? O evento acontecerá dia 14, 15 e 16 de agosto, no ginásio Costa Cavalcante. Quantos atletas de Foz vão participar? De Foz, em torno de 200 atletas. E somando com o Paraná todo, esperamos que seja o maior evento. E somando em torno de 700 atletas de alto nível no Taekwondo. E, Emílio, qual que é a importância desse evento para a Foz do Iguaçu e também para o Taekwondo? O Taekwondo é ótimo. São que vários não participaram do ranking, somando 20 pontos, para participar da Copa do Brasil, que foi realizada no Rio Grande do Norte. E para a cidade é muito bom, que a parte logística, que o pessoal vem e deixa de visa para a cidade, para os hotéis. Então, é um intercâmbio muito legal que o esporte proporciona para toda a comunidade. Obrigada, Emílio, pela sua participação. Patrícia de Castro, para o DC Notícias. E sábado foi o grande dia para dois estudantes, que agora são técnicos de RH. Os 2 mil quilômetros de distância entre eles não foram problema. A modalidade de educação à distância facilitou um pouco essa conquista. Dois longos anos de muitos estudos, de muita dedicação. Mas, enfim, chegou o grande dia, o dia da apresentação do TCC desses dois alunos aí do EAD. Na hora da apresentação, para os professores, nós saímos ontem o dia inteiro, daí chegou a noite e a professora pediu para nós mudarmos. Daí mudamos tudo, chegamos hoje de manhã e estivemos um pouco. Bateu um nervosismo, mas também isso aí é uma coisa que passa, sim. Michelle e Taylor. Os dois primeiros alunos a se formarem em Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos pela Educação à Distância da UDC. Michelle é iguaçuense e já é formada em Administração. Eu já sou ex-aluna da UDC, já sou formada em Administração Pública pela UDC. Já agora em segunda graduação com essa Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos. Já tenho uma pós em Gestão Pública. Já Taylor é de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Mais de 200 quilômetros separavam um do outro, que tiveram que se desdobrar e dividir bem as funções para conseguirem chegar ao resultado esperado. Um curso à distância já é difícil, tu não ter um professor ali para tu tirar as dúvidas. Então, no TCC nem se compara a dificuldade que teve. Só que nós conseguimos bater essa dificuldade e tiramos de lei para ela. Com as tecnologias que tem aí, até ajudou muito nós isso. O tema escolhido pela dupla foi qualidade de vida e trabalho. Ele traz melhorias para a empresa e benefícios para os funcionários. Está especificamente ligado para a área de gestão de recursos humanos da empresa. E como foi fazer a pesquisa? Como foi todo o decorrer da pesquisa do TCC? Como o TCC teve a área de São Catarina e a gestão de Pós-Iguaçu, a gente teve essas limitações à distância. Mas provamos que mesmo a distância não é um obstáculo. Foi um desafio, mas que é possível. A tecnologia está indo para ajudar. Então, foi possível desenvolver essa pesquisa mesmo à distância. Mas o que deu uma baita ajuda para eles foi a professora orientadora, que todo mês tinha um bate-papo com os dois. Então, eles fizeram todo esse trabalho indo e voltando e se encontrando, e trabalhando separados. A aplicação do questionário foi feita em São Miguel, depois da tabulação aqui toda com a Michelle. Eles vinham a cada uma vez por mês e se encontravam comigo para poder ter orientação e trocar a experiência de como é que eu trabalho. Então, deu para ver que também há distância. E há distância. Dá para fazer trabalho quando as pessoas se envolvem, quando querem estudar, quando querem se desenvolver. No final da apresentação, deu tudo certo. Toda a dedicação valeu muito a pena. Foram aprovados. Aí, foi só alegria. Abraço nos professores como forma de respeito e agradecimento aos ensinamentos passados e a vida que segue. Cada um com o seu objetivo. Eu pretendo fazer uma especialização em recursos humanos e atuar na área e até aplicar mesmo o projeto que nós fizemos na empresa ou no trabalho. Pretendo aplicar lá dentro da empresa mesmo esse projeto e seguir em frente nesses recursos humanos. Amanhã nós estaremos de volta ao vivo com mais notícias de Foz do Iguaçu para você. Lembrando que esta edição também vai ao ar às 11 da noite, às 8 da manhã e à 1 da tarde. Se você gostou de alguma reportagem de hoje, pode sugerir a algum amigo ou também algum parente. Tenha uma ótima semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho